Eu separei uma reportagem do Nexo falando do começo da ideia do porquê a reforma trabalhista e acho que tem uns dados. Reforma trabalhista. Aê, acertou, miserável. É isso aí, a gente vai estudar, certo? Não, é essa a foto. Caralho, eu estudei para a Previdência. Eu estudei para a reforma da Previdência. Alô, alô. Alô, alô, alô. Planeta Terra. Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Marques. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Lucas Andrade. E hoje aqui com a gente, a gente tem uma convidada especial que está revisitando o Alô Ciência, que já participou do Alô Ciência lá no comecinho, quando a gente era um fetinho. Exatamente. Na época que... Agora a gente é um feto um pouco maior. Pokémon Go está bem alta. Você quer se apresentar para a galera? Eu sou a Mayra, também conhecida como Bala, aqui pelo pessoal. Eu acho que ela se apresentou igualzinho. Que mais? Que mais, Bala? Vamos lá. Eu sou bióloga, também formada aqui pela Biologia USP, e eu estou atualmente trabalhando com edição de livro didático de Ciências e de Biologia. Então tá. Já que a gente já analisou a ficha curricular da Bala, vamos fazer, antes de mais nada, aquela propaganda rápida, antes da gente ir para o episódio? Bora. Então, se você quer colaborar financeiramente com a gente, estamos presentes em duas plataformas de financiamento, que é o apoia.se barra lociência e o patreon.com barra lociência. Além disso, sempre lembrando que é muito válido aquela ajuda não financeira de divulgar o podcast, fazer aquela avaliação no iTunes e em outros agregadores. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, agora mais do que nunca. Dá uma olhada no canal, se inscreve lá, já lançamos dois vídeos. Dois. O terceiro tá pra sair. Tá pra sair. Talvez já tenha saído, né? Quando a gente, quando esse episódio tiver no ar. Eu não gosto de prometer as coisas que nem você. Pela cara do caramba, eu não vou contar com dois vídeos. É dois, mas é um, né? O primeiro foi uma introduçãozinha ali, né? Mas é vídeo. O cara só reclama. É vídeo? É um arquivo .mp4 no final? Então é. Tá certo. Todas essas redes somos o Barra Lociência e se você quiser falar com a gente, estamos no contato arroba lociência.com.br e no WhatsApp, no 5511 948870901. Tudo isso e muito mais, você encontra no nosso site, alociência.com.br. Bora, Fizade? Bora. Bora. Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag hashtag o podcast é delas 2019 ou hashtag o podcast é delas nas mídias sociais e siga arroba o podcast é delas. O nosso tema de hoje, como vocês viram, tem uma relação bastante direta com educação. A gente vai falar um pouco sobre reforma do ensino médio, o que é, da onde vem, por que está desenhada desse jeito, como que ela se fortalece, enfraquece, pontos positivos e negativos. Daí também o convite à Bala, que trabalha diretamente com essa parte de produção de material didático. Então ela vai conseguir falar um pouco melhor para a gente como tem sido isso nos bastidores da produção, nas discussões todas. Primeiro, a ideia da reforma do ensino médio, ela vem a partir de uma mudança na composição do próprio ensino médio que a gente teve no Brasil. Tem uns dados que saíram numa reportagem do Nexo que compara como que está a escolaridade dos alunos de 92 para 2012. Se a gente pegar em 92, os jovens de 15 a 17 anos que frequentavam a escola eram 19,8% do público em geral. Já em 2012, dentro dessa idade, a gente tem 53,8%. Se a gente pegar uma outra faixa etária, pensando em ter completado o ensino médio de 18 a 24 anos, a gente tinha em 92 18,7% dos alunos dessa idade com o ensino médio completo. Em 2012, a gente tem 57,3%. Então teve uma mudança muito grande nos 20 anos. A gente passou por diversos governos, desde o Itamar até a Dilma. E aí, por conta dessa mudança, é óbvio que viriam pontos negativos, porque você começa a colocar um monte de adolescentes a mais na escola, junto com o ponto positivo, que é o próprio fato de você ter mais adolescentes na escola. Só que junto com isso, a gente precisa elaborar toda uma política pública para que a gente consiga atender esse aumento dos jovens na escola. Aí, diante disso, a gente tem uma série de dados que mostram o enfraquecimento em geral do ensino médio, como a própria avaliação do PISA, que foi um dos pontos que foi usado como argumento para que essa reforma fosse efetivada, dizendo que o ensino médio precisa passar por reformas e acho que a educação sempre precisa passar por alguns tipos de reformas, só que a gente vai avaliar um pouco quais são os benefícios e malefícios da reforma do ensino médio especificamente. E acho que nessa parte introdutória era mais isso. Bala, você quer dar um norte geral sobre a reforma? Eu acho também interessante falar que essa reforma, segundo todos os documentos oficiais, vem sendo prevista desde vários documentos que foram saindo sobre as diretrizes de educação no Brasil. Os documentos que apresentam essa reforma defendem que ela estava prevista desde a Constituição, pela primeira LDB que saiu em 96, pelas diretrizes curriculares nacionais de educação, não necessariamente com esse nome, não que todos esses documentos previssem que em 2018 barra 19 haveria uma reforma do ensino médio, mas que os princípios nos quais se pautam essa reforma, eles já estavam previstos na grande maioria dos documentos, inclusive na Constituição de 88. Então isso também traz um pouco desse histórico, de onde está vindo um pouco do embasamento para que fosse feita essa reforma. Lá então eles já levantavam problemas que essa reforma possivelmente pretende resolver? Esse tipo de coisa? Não seriam exatamente problemas, mas princípios mesmo. O princípio da escola para todos, por exemplo. É um princípio que está previsto na Constituição e que essa reforma meio que vem tentar garantir isso na educação do ensino médio, que meio que subentendendo que hoje a gente não tem esse princípio em voga e que aí essa reforma vai conseguir garantir isso. Hum, você está com uma cara de que talvez não, mas beleza, vamos falar. Mas só um parênteses rápido, Bala, você pode falar um pouquinho o que é a tal da LDB? Então, vamos lá. É importante a gente falar da LDB porque a reforma justamente foi uma alteração nessa LDB. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela meio que determina todas as diretrizes e as bases da educação no país. É uma lei de 1996, como eu falei. Meio que regulamenta todo o sistema educacional brasileiro e tem como base os princípios que já estavam previstos na Constituição. Alguns exemplos são a educação obrigatória e gratuita para os estudantes de 4 a 17 anos. Ela estabelece também os papéis dos poderes públicos, tanto do federal quanto do estadual e do municipal, na educação e as cargas horárias mínimas para cada nível escolar, ou seja, para os 3 níveis da educação básica e para o ensino superior, além de definir também as disciplinas obrigatórias de cada segmento escolar, que é um ponto que a gente vai ver mais para frente que teve uma grande reviravolta com essa reforma. Então, quais foram as principais alterações que foram feitas na LDB? E assim, só para colocar um parênteses, os principais que eu elenquei, tá, gente? Isso aí tem um filtro subjetivo aí, né? Segundo bala. Agora, com essa alteração, o ensino médio vai ter cargo horário total de, no mínimo, mil horas por ano. Antes, a gente tinha 800 horas por ano. Então, o aluno já vai passar mais tempo na escola. O objetivo é que até 2022 se chegue a 1.400 horas por ano. É, toda essa... Isso quer dizer ensino integral, ensino, tipo... Essa já é uma boa pergunta. É? Então, essa já é uma boa pergunta do como é que isso vai ser efetivado nas escolas. É, outra questão também é que o texto novo da LDB também não fala sobre ensino noturno, né? Ensino médio noturno. Como é que a gente faz para viabilizar todas essas horas, esse aumento de cargo horário para quem faz ensino médio noturno? Nossa, verdade. Vai dar aula de sábado, então? Não se sabe. Quem estuda de noite quer dizer que de dia não tem tempo, provavelmente, né? Então, trabalha. Ou se fica muito mais anos fazendo o ensino médio, né? Também seria outra possibilidade. Nossa, que horror. Toda essa cargo horário vai se dividir em duas partes. Uma parte que seria meio que de um conteúdo básico que deve seguir a BNCC, que é um tópico que a gente vai ver mais meio que daqui a pouco. Essa parte que segue a BNCC teria um máximo de 1.800 horas no total do ensino médio e focaria na formação integral do aluno, na construção do projeto de vida dele. Então, essa construção do projeto de vida é uma coisa que está muito, muito, muito presente nessa reforma. Como se fosse um dos grandes objetivos do ensino médio, a partir de agora vai ser o aluno conseguir construir o projeto de vida dele dentro do ensino médio. A outra parte da cargo horária do ensino médio fica com os itinerários formativos que é um outro tópico também que a gente vai entrar um pouco mais pra frente. Então, essa é a primeira grande diferença, a divisão da cargo horária entre um currículo, meio que um currículo básico e os itinerários formativos. É, uma dúvida. Quando você diz projeto de vida, quer dizer o quê? Se o aluno vai sair de lá, ele, tipo, encaminhado pra uma faculdade ou então encaminhado pra um trabalho ou um estágio ou alguma coisa assim? A ideia é que o aluno tenha isso claro, consiga pensar nisso de maneira mais clara durante o ensino médio dele. Seja pra ir pra uma universidade ou pra saber o que ele quer fazer profissionalmente da vida dele. Ali dentro, ele tem que conseguir tanto pensar nisso quanto obter todas as habilidades que ele vai precisar pra conseguir viabilizar isso que ele quer. É meio vago, né? É. E é assim também, na reforma tá escrito isso vagamente. Acho que o texto sempre vem nessa... com esses termos mesmo, falando de construção do projeto de vida do estudante. Sim. É um coach. Isso aqui não. Não, uma coisa que me assusta um pouco nessa discussão, tudo bem, aumenta-se a carga horária dos alunos, mas não explica nada como... O que que vai ter, né? Tipo, ah, vai ser uma aula que vem pra, por exemplo, discutir arte. Vai ser uma aula extra de um esporte. Não, a impressão que eu tenho é que deixa os alunos mais tempo lá na escola. Mas... Então, é que assim, esse texto, ele não se propõe também a construir currículo, né? que isso vai ser uma atribuição do Estado. O que eles falam é isso, que dessas 3 mil horas que o aluno vai ter que passar no ensino médio, 1.800 vão ser desse currículo básico e 1.200 vão ser de itinerários formativos, que a gente ainda vai explicitar cada um desses eixos aí. outra grande diferença que o texto novo da LDB trouxe é que eles não falam mais em componentes curriculares, que são as disciplinas que a gente conhece, os tradicionais, né? Português, matemática, inglês, ciências. Eles falam em grandes áreas de conhecimento ou arranjos curriculares, que são quatro. Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas aplicadas, eu acho. É, mas aí ficaria a critério da escola fazer as disciplinas? Se a escola quiser ter quatro disciplinas, ela pode ter, se ela quiser. Não, não. Nessa parte do currículo básico, a escola tem que fornecer o currículo determinado pelo Estado, pela Secretaria Estadual de Educação. Tem mais uma área, não tem? Formação técnica e profissional? Essa é dentro dos itinerários formativos. Ah, tá. Tá, então antes ele explicitava isso de modo de disciplinas, falava em disciplinas, certo? E agora não mais, agora ele separa nessas quatro grandes áreas. Áreas do conhecimento, isso. Mas o problema é que em relação à obrigatoriedade, você coloca só o ensino de língua portuguesa e matemática, né? Os outros estão tudo em aberto. Não. Não? Se eu não me engano, você tem que cumprir pelo menos uma carga horária mínima ali de todas essas áreas do conhecimento. O que acontece é que linguagens e matemática ganhou um peso bem maior se comparado com ciências da natureza e ciências humanas e sociais. Você pode fazer as críticas que cabem a isso, né? Pra um aluno é suficiente ele saber português, saber linguagens e saber matemática? É suficiente você não trabalhar tanto conteúdo quanto você trabalhava de ciências da natureza e de ciências humanas? E aí tem outra coisa também, né? Pela BNCC, você tem essa grande área do conhecimento, ciências da natureza, puxando aqui a sardinha pro nosso lado, né? Aqui dos biólogos. Então você não tem mais a disciplina biologia e a disciplina química e a disciplina física. Você tem as três integradas numa grande área que é ciências da natureza e suas tecnologias. Então, você deixa de ter o peso de três disciplinas na escola, por exemplo, pra formular uma carga horária, ali um quadro de... Eu não sei como chama isso. A grade. A grade horária. Pra formular a grade horária, você deixa de ter o peso de três disciplinas e passa a ter uma grande área do conhecimento. Então, assim... Então já era biologia, física e química. Agora tudo ciência da natureza. Mas esse ponto, eu acho que não necessariamente ele pode ser colocado como um ponto ruim. Eu acho que a gente enxergar as coisas como conhecimento científico, eu acho que é uma coisa boa. A ciência, ela funciona da mesma forma, independentemente se ela é parte física, biologia ou química. Até porque, convenhamos que boa parte, pelo menos no Fundamental 2, é tudo biologia. E seria interessante que a gente entendesse ciências de outra forma, que não só ciências biológicas. Então, mas aí você está falando do Fundamental 2. Você falou que no Fundamental 2 estuda praticamente biologia, né? É verdade. Se você considerar a BNCC, eles quebraram com isso, né? Sim, sim. É, teria as três meio juntas desde o começo, né? Sim. É, então, mas o lado ruim é os profissionais atrás disso, né? Tipo, alguém que se formou em biologia hoje, acho que você vai falar isso, né? Os profissionais que se formaram em biologia, provavelmente devem... Eu teria dificuldade em dar aula no ensino médio de física. Não, mas não é... Eu acho que isso não pode acontecer, na verdade. Então, e aí como resolve isso? Boa pergunta. Vai ter três professores de ciência da natureza que vai dar na mesma. Vai ser a mesma coisa que tem hoje. É, então. Né? Isso pode acontecer ou... Ou não. É, ou a gente tá falando de um cenário que só vai dar certo daqui a, sei lá... Dez anos. Dez anos, quando a gente tiver pessoas formadas pra dar um currículo estruturado dessa maneira, né? Uhum. E que até lá a gente vai viver se embananando ali. O biólogo tentando fazer funcionar uma aula de química ou uma aula de física ou uma aula de conceitos dessas áreas integradas. Porque é muito louco, né? Porque aqui, quando a gente faz a nossa licenciatura na USP, a gente se volta bastante a como ensinar, tipo, evolução. Meu, é um negócio que se debruça, que é uma puta de uma discussão que se quebra a cabeça pra metodologias de ensinar essa nossa área específica, né? Evolução. Então, genética. Tem uma matéria que é genética pro ensino médio aqui, né? Eu nunca fiz, sei lá, astronomia pro ensino médio, tá ligado? Eu não sei metodologias, né? Eu trabalho mesmo numa escola que eu tenho que dar um jeito de ensinar pros alunos física, mas é tipo, meu, além de eu repassar o conceito de física, que eu já esqueci há muito tempo atrás que eu estudei no ensino médio ou no cursinho, eu tenho que estudar com a melhor metodologia pra ensinar aquele conteúdo, que já é outra lógica. Então, esse eu acho um desafio muito grande que vai ser difícil pra caramba pros professores, velho, na sala de aula. A gente lá na editora, a gente já teve que encarar esse desafio, fazendo livros de Fundamental 2, que tinham que estar alinhados a BNCC. Então, era isso, o nosso corpo ali de editores era formado principalmente por biólogos, justamente por causa disso, porque no currículo clássico, ciências no Fund 2 era praticamente biologia, né? Então, as editoras contratam praticamente biólogos pra editar Fund 2. E aí, aquele monte de biólogo batendo cabeça pra tentar primeiro entender qual era o conceito que a BNCC tava pedindo pra ser trabalhado ali e depois isso, transpor isso pra um livro didático de maneira correta, sem erro conceitual e com uma metodologia atualizada, né? Você não pode simplesmente pegar ah, isso aí eu lembro do meu Fund 2. E aí, eu vou ensinar tal ponto. E é desse jeito que eu vou colocar no livro, não dá? Como a gente não tem essa formação, a gente não tem como saber se a gente tá colocando ali o viés mais atualizado daquilo, a abordagem. O mesmo conceitualmente certo, né? Isso, justamente. É que nem a gente pedir pra um, sei lá, um químico falar de evolução, ele jamais vai conseguir falar de uma maneira tão aprofundada quanto a gente conseguiria, né? Às vezes os biólogos não falam. É verdade. O Lucas tava falando ali ah, a gente quebra a cabeça pra pensar a estratégia de evolução, não, tinha gente que devia quebrar muito mais. Infelizmente, quebra pouco. É, eu me sentiria muito intimidado se me pedissem pra dar aula de física ou química. Cara, ia ser uma aula, assim, muito... Ou ia precisar de muitas e muitas horas de preparo, porque tem um estudo muito grande ainda que eu demandaria, ou ia ser uma aula bem lixo, assim. Sim. É, e você pode, você como biólogo, você pode muito bem se preparar, se preparar, se preparar, e a aula sair ruim, porque não é a sua formação. Exato. Porque, às vezes, pra aula de biologia já não sai do jeito que você gostaria, do jeito que poderia, né? É, eu acho que tem... O que é comum é a grande área da ciência e tal, pelo menos o método científico a gente sabe minimamente, pelo menos as habilidades que a gente pode trabalhar são bem em comum, né? O que a biologia trabalha, a física e a química, tem habilidades e competências bem parecidas. Mas é só isso que tem em comum, sabe? De resto, a gente vai ter que estudar tudo de novo, assim, vai ter que... Estudo de novo não, vai ter que estudar do zero, né, velho? É difícil. É, e nem tanto também, né? Eu não faço a menor ideia de como se pesquisa quântica, por exemplo. É. Não sei definir. Os vídeos do primata falante. Pronto, é essa aula aí que a gente vai dar. Põe lá o vídeo e fala que a galera é a aula essa. O mesmo pessoal da bio que estuda modelos, né? Tipo, são áreas muito difíceis, né? Então, se a gente fosse pautar com, ah, tem o método científico e tal, a gente também não está tão garantido, né? Até porque a metodologia não é uma só, né? De qualquer forma, a gente está meio perdido. Dentro da biologia, a gente já ficava meio perdido. Uhum. Agora, agrega tudo isso daí, rapaz, é outra graduação. Sim. Outra especialização e outra pós-graduação, talvez, para conseguir entender como articular esses conceitos bem. Sim. Todos esses conteúdos. E como a Bala disse, tem algumas graduações agora que já são dentro dessa ciência da natureza, certo? Existem algumas graduações, mas licenciaturas voltadas para isso, certo? Isso, acho que o Marx estava falando, né? que é a licenciatura da Yashi. Isso. Falou fora. A gente falou em off. É o que eu falei. A gente falou em off, não falou no microfone. Bom, mas o que resta para a gente é esperar, né? Que essas pessoas que se formem, aí eles conseguem dar uma aula legal de ensino médio, ou então nós, biólogos físicos e químicos, dá o nosso jeito. É, e também tem a questão que como são licenciaturas novas, esse pessoal, eles passaram por um problema muito grande, porque a primeira turma acho que foi de 2014, se eu não me engano, que entrou. Então, ele ia se formar agora e não tinha onde trabalhar, porque o MEC não reconhecia como uma licenciatura para dar aula de ciências no Fund 2, por exemplo. Tipo, é um curso novo, né? E até liberar, as pessoas estavam indo trabalhar em lugares que não precisavam de currículo de licenciatura. Então, estavam indo trabalhar em museus, estavam indo trabalhar em parques. E o mesmo está acontecendo, acho que com o pessoal aqui da GEL que está fazendo licenciatura em geologia, eu acho que ainda não tinha sido implementado ou aprovou pelo MEC faz pouquíssimo tempo, assim. Por mais que a gente fale assim, não, tem que fazer o curso e ainda precisa, né, o curso ser aprovado. Acho que ele precisa de um tempo, formar algumas pessoas para ser aprovado para você poder atuar em sala de aula. Olá, pessoal. Nota da edição, eu vim só fazer o mais rata dessa informação que eu acabei de passar. Na verdade, essas licenciaturas, né, de ciências da natureza e em geossciências e educação ambiental, eles são mais antigos, não é um problema tão recente. E os problemas que tiveram foram principalmente com concursos de professor municipal ou estadual em que não constava o diploma no edital. Então, algumas pessoas tiveram que recorrer depois de passar no concurso para conseguir assumir a sala de aula. Eu vou deixar linkado aqui a reportagem da revista Educação que fala sobre isso, mas é uma coisa um pouco mais antiga, né, esses problemas aconteceram nos editais de 2009, 2011. Então, só essa pisada na bola aqui, mas segue a discussão. Então, o buraco é, cada vez fica mais esquisito, né, de cavucar. Ou mesmo a aceitação desses profissionais nas escolas, né, você vai lá entregar um currículo e a escola está querendo um profissional formado em licenciatura em biologia e recebe um formado em licenciatura em ciências da natureza, de repente ele morre ali, né, na seleção. É tipo, ah, nunca ouvi falar desse curso, né, não conheço ninguém que fez, não tem ninguém para indicar essa pessoa, até porque ela é a primeira formada da sua turma. E mesmo para cursos como aqui na biologia, por exemplo, a gente, não a gente, né, que a gente não vai fazer isso, mas para se estruturar um curso de licenciatura voltado para ciências da natureza de maneira integrada, como é que pessoas que foram formadas em biologia, com essa formação super especializada, vão conseguir viabilizar uma formação de profissionais novos de maneira integrada, né? A gente anuncia. Vamos anunciar, vai. Vamos anunciar. Queríamos falar que está de volta aqui ele com o seu bigodinho muito elegante do carnaval. Arnone chegou ao estúdio depois de muita chuva. Pegou muito trânsito. Muito trânsito. A gente vai fazer uma pausinha. Desculpa a você que nos ouve agora. Mas ele trouxe a amendoim. Então, cara, eu trouxe a amendoim e as pessoas que estão nos ouvindo e principalmente quem vai editar vai ficar bem irritado, né? Tudo bem com vocês? Como é que a gente vai fazer? Vai falar dele agora? Como você vai falar? É só falar que eu cheguei, galera. Então você entra na conversa e ninguém percebeu. Nossa, ele estava aí o tempo todo. E eu sou o Arnone. Eu vou explicar o que aconteceu. Dá pra ouvir o nosso lugar? Claro que dá, mas agora... Não tem problema. Enquanto eu falo minha pequena história, vocês me permitem? Dois minutos com a audiência? Por várias questões, N questões da minha vida, profissional, pessoal, enfim, eu dei uma afastada da Luciense. E aí minha mãe me mandou uma mensagem esses dias falando, filho, você saiu da Luciense? Você está brigado com eles? O que aconteceu? E aí... Estava hoje, voltei do trabalho, peguei um trânsito infernal. Eu já estava em casa. Eu cheguei dentro de casa e falei assim, o que eu estou fazendo na minha vida se não, não fazer na Luciense? Eu catei, saí de casa. Depois ele perguntou pra Maria. Eu saí de casa e vim. É isso. E não só vim, como as pessoas que estão me ouvindo agora não têm imagens, mas onde você me ouve agora, eu estou tirando um livro chamado Base Nacional Comum e Curricular Ensino Médio. É isso. Caraca. Eu falei, eu preciso estar com os meus colegas aqui perto. E aí, eu estava com saudade de vocês. Nossa, eu também, velho. Estava com saudade das pessoas que nos ouvem, apesar de que com certeza ninguém sente saudade de mim, a não ser a minha mãe e a Zulu. Então, Zulu, um grande beijo pra você. Muito obrigado. E é isso, acho que agora a gente pode simplesmente continuar se nada tivesse acontecido. E... É um prazer estar de volta. Aí, da hora. Legal. Não sei nem mais como que faz isso. Vou pegar um outro bom. É, você fala que... Bom, eu que cheguei agora... O que vocês estavam realmente falando? Porque eu, de fato, não li a pauta. Mas eu estou aqui com muita vontade de aprender. Tá, é... Você chegou agora, então já vai começar com pergunta prova surpresa. É, a gente está falando a todo momento sobre BNCC aqui e o ouvinte ou a ouvinte, não sei se ficou claro. Sabe dar uma explicada rapidinho o que é BNCC, caro Arnone? Pelo que eu li e estou estudando de BNCC, ele é um documento que ele tem um caráter, na verdade, de... Normativo. Então, assim, ele vem fazer uma base do que todo o Brasil deveria saber, o que todos os alunos do Brasil deveriam sair sabendo do ensino fundamental. Então, ele tem lá, ele traz as habilidades, as competências, as coisas que todo mundo deveria saber. O que a gente tem que tomar cuidado é que ele não é o currículo. Ele é apenas um documento normativo. Ele vai dar as normas, vai dar o direcionamento do que os alunos têm que saber. Agora, como isso vai ser desenvolvido nas escolas, dependendo da região, dependendo, enfim, de toda a identidade da escola, o projeto político-pedagógico da escola, aí vareia de lugar para lugar. E com essa reforma mudou a BNCC? Ela foi instituída. Ela foi instituída. Isso, a gente tinha na Constituição de 88, já tinha que ter uma base como curricular. E aí, o que aconteceu? A gente foi trazendo com o LDB, um monte de outros documentos tentando implementar, mas ela nunca tinha sido implementada de fato, uma base nacional. E aí, nos últimos anos, ela tem vindo em discussão, atrás de discussão, mudou um monte de ministros de educação, mudou o governo, mas ela foi sendo construída e a do ensino médio foi assinada, ela foi assinada mesmo. Homologada. Homologada, obrigado. No final do ano passado, no começo desse ano, eu, sinceramente, estou um pouco perdido. Mas foi recentemente. Então, ainda tem muita coisa rolando que vai rolar. Ela vai ser revisitada em 2026, 2020. Bom, não sei as datas, vou ficar jogando números aqui aleatórios, mas ela tem tempo para ser implementada, tem tudo o que vai acontecer com o Enem, porque o Enem tem a ver com a base, ela vai ser revisitada. Então, está tudo meio, todo mundo entendendo o que está acontecendo. Eu tenho uma dúvida logística, que eu sempre quis perguntar, mas eu nunca lembrava durante as aulas. A base, ela entra mais ou menos no mesmo nível que era o PCN antes, ou não? Ela é um pouco antes. O que é o PCN? Os parâmetros curriculares nacionais. Os PCNs, eles meio que caíram, né? Com o PT. Com, é, com... Está preso o PCN, está preso. Porque assim, os PCNs, eles meio que perderam a força que eles tinham de parâmetros curriculares nacionais. Isso nos anos 2010. 2000 PT. 2000 PT. E a base, ela vem justamente para referenciar a formação de currículos pelo Brasil. Então, ela, sim, ela meio que toma o papel ali. Só para, então, fechar, não sei se eu me fiz claro, ao longo do país inteiro, toda escola tem seu currículo. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma habilidade que tem na BNCC. Diferencia a célula eucarionte de procarionte. Começa a pegar uma habilidade bem muda, né? É, calma aí. Me dá um segundo que eu vou abrir uma habilidade aqui, então. Eu acho que tem. A funcionar a realidade, fazer... Não, tem uma habilidade aqui. Habilidade aqui. Elaborar explicações e previsões a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais. Isso daí é uma habilidade dentro de ciências. Isso, de ciências da natureza. Tá. Aí, a forma como cada escola vai desenvolver essa habilidade, qual exemplo ela vai usar, qual pergunta que vai disparar, qual projeto, aí cabe à escola. O importante é que, no final, o aluno consiga ter a habilidade de elaborar uma explicação a respeito dos movimentos de objetos na Terra. Então, a escola, ela continua tendo uma autonomia de conseguir desenvolver do jeito que ela quer, mas o que o governo quis basicamente é, galera, no final, todo mundo tem que saber saber isso. Sair sabendo isso. E antes da escola, também tem as instâncias maiores, secretaria de educação, tanto municipal quanto estadual, que aí eles fazem os currículos, é isso? Isso. Baseado na base. Isso. Outra coisa que a base traz também, é que ela também está muito alinhada com aqueles princípios que eu tinha falado no começo do episódio, de promover sempre protagonismo do aluno, no aprendizado, ajudar ele no desenvolvimento do projeto de vida dele. A base tem como alicerce esses princípios que super dialogam com os objetivos da reforma, né? Eu estava, antes de vir para cá, ou vendo um vídeo sobre a base, acho que uma das coisas que eles usam para defender isso é o fato de muitos adolescentes não estarem no ensino médio, muitos acham o ensino médio chato e eu confesso que eu fiz o ensino médio e achei algumas partes muito chatas. Pelo que eu entendi, isso foi feito na base como uma tentativa de deixar o ensino mais atraente. Então, apesar das matérias básicas que você tem que ter, esses itinerários formativos, o aluno conseguiria ter maior autonomia mesmo de montar um pouco do seu currículo, o que, na defesa das pessoas que fizeram a base, deixaria ele mais atrativo, porque o aluno conseguiria montar o que ele quer estudar. Obviamente, ele não consegue chegar e falar assim, não, só vou estudar matemática daqui a frente. Ele tem que cumprir a carga básica das outras disciplinas, mas ele consegue, por exemplo, já dar uma cara mais voltada para matemática ou sei lá, a grande área que ele quer ir. Tá, aí esses itinerários vão ser do primeiro, segundo, terceiro ano mesmo e eu vou ter que escolher matérias a mais desde o primeiro ano do ensino médio. Vai ser uma escolha minha, assim, tipo, ah, vou fazer o basicão mais umas matérias a mais, é isso, esses são os itinerários. Então, parece que vai caber as escolas definir como é que eles, como é que elas vão oferecer esses itinerários e como é que ela vai dividir a carga horária do currículo básico, que é praticamente seguindo a BNCC e dos itinerários formativos. Então, ela pode dar, sei lá, no primeiro ano, só currículo básico, no segundo dividir e no terceiro ficar a maior parte só com itinerários. Então, isso vai caber à escola definir. Mas tem aquela questão das horas, né? Então, se ela for fazer isso... sempre cumprindo a carga horária mínima para o currículo básico e para os itinerários. Entendi. É porque é já meio ruim a gente ter que decidir o que a gente vai fazer para o resto da vida. Assim que a gente sai do ensino médio, agora não, agora a gente tem que pensar um pouco já na área que a gente quer se especializar já no primeiro ano do ensino médio. Então, mas quando logo saiu a reforma antes, depois a base, uma das coisas que mais me deixou com a pulga atrás da orelha foi isso. Foi tipo, então vai sumir algumas matérias se a pessoa quiser pegar matemática desde o começo ela vai pegar e já era. Como a Bala falou, ela tem que seguir uma carga horária. A escola tem que seguir uma carga horária. Nesse ponto, eu acho que tem coisas muito positivas disso, como por exemplo, se eu tivesse tido oportunidade de conseguir desenvolver algumas coisas mais no meu ensino médio, eu acho que eu teria tido mais contato com coisas que hoje eu sei que eu não gosto, mas eu tive que depois de sair do ensino médio, no cursinho, conversando com outras pessoas, já saber que eu não gostava. Então obviamente a pessoa não vai sair de lá já com o diploma, mas ela consegue direcionar um pouco mais. Tá, é legal, vai ser a mais, vai ser uma hora a mais que você vai estar na escola, algumas horas a mais. E dentro desse itinerário afirmativo, a escola também ela tem o poder de oferecer coisas a mais. Então por exemplo, se você quiser oferecer espanhol, se quiser oferecer um outro idioma, se quiser oferecer marketing e sei lá, qualquer outro curso que eles queiram, eles podem colocar dentro desse itinerário. E aí vai da proposta da escola. Mas é muito louco, fica meio aberto, né? Porque tipo, sei lá, eu penso numa escola que ela poderia só se voltar pra inglês, aí outra, sei lá, só pra mecatrônica, borracharia, sei lá. Não fica meio solto? Então, nesse vídeo que eu vi que o cara tava defendendo essa escolha, ele usou o exemplo do Rio Grande do Sul, por exemplo. Se eu não me engano era o Rio Grande do Sul ou o Paraná. Que lá é uma lei, se eu não me engano, estadual, que eles querem que tenha espanhol nas escolas. Porque é um estado que faz fronteira com países de língua espanhola, então eles poderiam colocar no itinerário formativo espanhol. Se tem uma escola, sei lá, alemão, italiana, ou se tem alguma escola que, sei lá, tem uma demanda por agroecologia na região ou sobre agricultura, eles podem colocar nesse itinerário formativo horta ou uma disciplina, uma matéria a oferecer voltado pra agroecologia, por exemplo. Legal. O que vocês acham? Não é legal? Eu acho assim, eu acho legal deixar aberto, mas o problema é deixar aberto, é como que eles vão aplicar isso. Os itinerários não fica tão aberto assim o que vai ser ofertado, porque eles têm que seguir essas quatro áreas do conhecimento ou a formação técnica profissional, e elas têm também quatro eixos estruturantes que têm que dialogar com os cursos que ela vai oferecer. Esses quatro eixos são investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, você tem que oferecer um itinerário que dialogue ou com uma das áreas de conhecimento ou com algum curso técnico e com algum desses eixos estruturantes. Então, não vai ficar tão solto assim. É, não é um negócio super, ah, eu quero dar uma aula de magia. Sobre astronomia. Astrologia. Astrologia. Nossa, eu confundi. Legal. É, que bom. Que bom. É, não necessariamente a escola vai dar um itinerário aí, uma matéria extra de astrologia, mas isso não é maquiável. O meu medo é, com a onda obscurantista que a gente tem no Brasil, você coloca uma astrologia, fala que isso é ciência da natureza, já que a gente tem uma série de, você entendeu a minha preocupação? Vamos, ah, pega um exemplo mais básico, assim, que realmente está mais próximo de acontecer, que é o ensino de criacionismo nas escolas. Você pode colocar como surgimento da vida na Terra, como, sei lá, teorias da evolução, na evolução não, mas teorias de surgimento da vida na Terra, sei lá, dá para falar. Pode fazer uma matéria de criacionismo. Exato, você não coloca esse nome, mas você coloca ela lá dentro, de alguma forma. É, na verdade isso já acontece, né, as pessoas tratam isso, o criacionismo muitas vezes como uma hipótese válida, sendo que ele não é, mas... Deixa bem claro isso, se não quer dizer lá. deixa eu já fazer bem o parênteses, mas o meu receio é isso virar uma disciplina, assim, tipo, eu imagino facilmente escolas, inclusive escolas de cunho confessional, religiosas, fazendo uma disciplina extra ali de criacionismo, porque na verdade isso daí já está no currículo, né, talvez não sei, agora repensando, talvez não sei o quanto que isso vai ser um problema novo, talvez seja um problema que já existe. Sabe uma coisa que também pode ser, assim, nova? Esses itinerários, eles também preveem a realização de atividades fora do ambiente escolar, então, um estágio, por exemplo, um trabalho, claro que acompanhado pela escola, é um trabalho voluntário, eles podem contar como horas para a carga horária total dos itinerários formativos, então, de repente, a escola pode fechar um acordo com alguma empresa, falar assim, ó, tantos alunos dessa escola vão fazer um estágio ali na sua empresa e a carga horária deles tem que ser 1.200 horas, ah, beleza, então você está fechando um ingresso desses alunos para dentro do mercado de trabalho meio que de maneira antecipada, né, é antecipado se você considerar a parcela da população que vai para as universidades e que vai fazer o ensino superior, né, que aí então vai se preparar para o mercado de trabalho, mas aí você meio que facilita essa entrada direta dos estudantes do ensino médio para o mercado de trabalho, né, você pode ser positivo ou negativo. É isso que entra quando, por exemplo, eu comentei o que o Lucas falou, se eu tivesse tido oportunidade de visitar uma empresa, visitar algum lugar que trabalhasse com o que eu queria prestar na época, eu já teria descoberto bem antes que não era isso que eu queria, entendeu? Antes de biologia. Ou tu ia acabar gostando do empreendedorismo. Eu já gosto. Estou aqui empreendendo, eu sou CEO da Alucência, eu vi hoje... Nossa Startup. É, e tem também a questão de, pelo menos por município, tem que ter dois itinerários diferentes, né, Bala? Isso. Porque pela lei, cada município tem que ofertar pelo menos dois itinerários. Só que aí você tem um problema, eu vi uma matéria que saiu no Estadão em 2017, falando que 53% dos municípios brasileiros tem só uma escola com ensino médio regular ou ensino profissionalizante. Você cria um problema para esse município ou para essa escola, né? Porque essa escola tem que dar conta de ofertar os dois itinerários formativos do município. Ela tem que se virar, não dá para dividir com nenhuma outra escola do município, né? Isso. Essa matéria do Estadão também traz a informação de que se cada escola for se especializar em só um itinerário, então só em linguagens ou só matemática, só 15,7% dos municípios ofertariam todas as opções. Ofertariam itinerários em linguagens, em matemática, em ciências da natureza, em ciências humanas e em formação técnica. Peraí, então só 15,7% dos municípios tem mais do que cinco escolas, é isso? Porque aí teria pelo menos uma de cada itinerário? Isso. Só 15? Nossa, calma aí. É menos de 16%, caramba, então 83,2% dos municípios tem menos de cinco escolas. Da rede pública isso, né? É, de ensino médio da rede pública. Tá. Aí caberia a crítica aí de que a grande propaganda do governo com essa reforma é, ah, o aluno vai conseguir escolher o que ele vai estudar. Quanto realmente ele vai estar conseguindo escolher o que ele vai estudar e quanto ele só vai estar indo para a única opção que ele tem dentro daquele município? E quanto também que a escola não vai ser influenciada pelo contexto socioeconômico em que ela está? Então, por exemplo, vou estereotipar que uma escola em São Bernardo, por exemplo, ofereceria principalmente itinerários em... Metalurgia. É, ou em uma formação mais técnica, né? Para conseguir formar os alunos dela para o mercado de trabalho que é oferecido principalmente ali na região. É, mas acho que esse é um ponto, né? Eu acho que um dos riscos que se corre é das escolas públicas fortalecerem um tipo de ensino técnico por meio desses itinerários. enquanto as escolas particulares não necessariamente vão fazer isso porque não precisa, na verdade, né? Porque o ensino técnico, a origem do ensino técnico no Brasil é exatamente tornar a empregada uma parte da população que ficava em desemprego, que é a população mais pobre. Então, o ensino particular ele não vai precisar garantir um emprego porque aqueles alunos eles vão fazer uma faculdade. Então, deixa eles terem acesso a mais conhecimento e isso vira um problema maior no fim das contas, né? Isso vira um problema maior quando a gente para para pensar que enquanto em países do Norte, América do Norte e Europa, na Europa tem países que chegam a 85% das pessoas fazem ensino superior. No Brasil não chega a 20% porque não tem vaga para todo mundo fazer ensino superior. Então, você acaba selecionando pessoas fazendo os grandes vestibulares que vão cortando as pessoas. A partir do momento que você, a escola particular não precisa seguir esses itinerários profissionalizantes e pode ficar dando conteúdo, 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 isso dá uma uma diferenciação maior ainda na hora de impressão vestibular, por exemplo. Tira um pouco da... Ainda mais a possibilidade de estudantes de escola pública ingressarem numa vida intelectual, uma vida dentro da universidade acadêmica. Ainda que as vagas em escolas públicas aumentaram muito com muitas faculdades que foram criadas, cotas e tal, mas ainda está bem longe do que deveria ser. Mesmo porque a gente sabe vendo em qualquer faculdade que a grande maioria das pessoas que tem acesso a nível superior a instituições boas, se é assim que eu posso dizer, são pessoas da elite. É, então, e toda vez que a gente fala, por exemplo, de cotas, todo mundo fala, não, o problema está no ensino básico. E aí, o ensino básico vai dar uma dessa de aumentar, não, mas corroborar com essas diferenças sociais, né, tipo, reforçar essas diferenças sociais, né. Oxe, oxe, oxe. Se a gente não continuar tendo política pública direcionada para a inclusão das pessoas de ensino público para as universidades, o abismo vai se aprofundar. E, consequentemente, a desigualdade social, etc. E a gente vai continuar discutindo cotas de novo dentro da universidade. E, além de falar do acesso, é falar do investimento, porque as universidades públicas estão levemente abandonadas. Isso vai mudar com a lavagem da educação. Ah, é. A real é que o presidente acha que a gente gasta muito com educação, né. Exatamente. Isso dava um episódio bom àquele que você falou, eu joguei um link no grupo, top demais. Posso só puxar uma coisa do que a gente falou? Pode. Segura aí, edição. Obviamente, a gente tem que pensar, já que estamos falando de universidade, que a base, a BNCC, não só do ensino médio fundamental também, ela vai alterar os exames nacionais. E quando eu falo dos exames nacionais, não é só o ENEM. FUVEST, VUNESP, todos esses vestibulares terão, em teoria, que começar a se adequar um pouco mais. E isso vai fazer uma mudança no sistema como um todo. Você muda as pessoas que estão entrando na universidade, você muda os professores que estão se formando, porque agora, como a gente está trazendo ciências da natureza, a gente está buscando um profissional que seja um pouco mais interdisciplinar, entre algumas aspas, assim, isso vai acabar mudando os cursos de formação docente. Não adianta mais você formar um docente que ele vai ser especialista na cor da asa da borboleta. Você vai buscar uma formação docente no qual você tenha mais matérias, por exemplo, que você vai passar biologia, que você tenha física, umas matérias da química, que a gente já tem na teoria, pelo menos aqui na USP. Mas que a gente sabe como é dado e a gente sabe que, sinceramente, não cumpre o papel que deveria cumprir para formar um profissional com conhecimentos mais multi ou transdisciplinares, pelo menos. É, e a gente também poderia questionar quanto que as universidades que são mais conservadoras vão se apressar em adequar os vestibulares delas a essa nova estrutura, né? Porque a FUVEST, por exemplo, ela firma um pé no formato dela até não dar mais. O ENEM, com certeza, vai sofrer alterações muito mais rápido do que outros vestibulares, mas a gente sabe que tem vestibulares de peso que são muito... Conservadores da boa palavra. Conservadores mesmo. para mudar a forma de ingresso dos alunos. Pensando por esse lado que você falou, mas uma coisa que eu ainda vejo como uma vantagem, só do ENEM mudar já é muita coisa, né? Porque o SISU hoje é a maior porta de entrada para a universidade, para o ensino superior da grande maioria da população. Bala, e você que trabalha com livro didático, como que você acha que essa BNCC está afetando já, né, vocês? O que mudou os livros didáticos com essa nova BNCC? Então, vamos lá. Falei aqui meio rapidamente que quando a gente teve que fazer livro para o Fundo de Dois foi um Deus nos acuda, né? Porque é isso, a gente tinha que validar e editar conteúdo para o qual a gente não tinha formação. Então, foi bem complicado. Houve, claro, um esforço enorme para conseguir garantir uma qualidade ali, mas é isso, eu não sou formada em astronomia, eu não sou formada em física, em química, então a gente nunca vai conseguir garantir uma qualidade tão grande quanto a que a gente tenta conseguir para os conteúdos típicos da biologia, né? Agora, para o ensino médio, isso está meio nebuloso até por parte do governo, né? Só fazendo um parênteses aqui para dar uma explicada rápida, o governo é quem lança editais todos os anos, teoricamente, para direcionar a elaboração dos livros didáticos para eles comercializarem esses livros para as escolas. A gente tinha algumas dicas de como é que teria que ser feito o livro didático do ensino médio esse ano, só que com a troca do governo, acabou que a gente não sabe mais como é que vai ser. A gente não sabe mais na verdade, né? É, acho que o governo deve estar tentando entender o que aconteceu. O que é que vai deixar uma troca, não, com a saída do governo, né? Agora a gente tem um desgoverno, né? É, então... Isso não é para deixar na edição, não é para tirar, não. Você acha que eu vou tirar? Por um momento, porque a gente não tem mais... Queria eu não ter governo, o problema é ter esse. Se a gente tivesse 100, estava melhora. A bala já ia saber como é que é para o livro didático. É, então, de repente, se o governo não ouvir esse episódio, eles conseguem entender mais ou menos o que está acontecendo lá com essa reforma, né? E te manda para o MEC. A base? A base? A base? A base? Reforma? Reforma o quê? O que reforma? Reforma o cúmulo? Fine. Então, assim, as dicas que a gente tinha até o final do governo Temer era assim, que a gente deveria fazer um volume para o ensino médio inteiro. Então, a gente não teria mais um livro para o primeiro ano ou um para o segundo ou um para o terceiro. E que esse livro deveria contemplar todos os conteúdos previstos na BNCC. Com relação aos itinerários formativos, deveriam ser feitos cadernos de itinerários formativos. E aí, esses cadernos seriam disponibilizados em formato digital. E aí, a gente tem uma grande dúvida aí que eu não sei responder, que é assim, se as escolas definem quais itinerários que elas vão fornecer... Como é que você vai fazer o material didático para cada escola? Eu acho que a gente tinha que entrar numa discussão aqui de sistema político porque, mano... E só está assim por quê? Porque o Bonitão assumiu lá e falou ah, vamos despetizar tudo, vamos tirar todo mundo. E aí, tira e põe quem? Põe aquele outro, outro lá, o Velez... Sei lá o nome do cara lá. Vélez. Não sabe nada também. Pelo amor de Deus, honestamente, né? Olha, a gente está numa fase que a gente precisa ter saudade dos governos do PSDB. Vamos privatizar, destrói a USP, não repassa a verba. Pô, que saudade disso. Porque agora a gente tem que lutar contra o obscurantista, falando de educação. Antes a gente lutava contra quem era contra os nossos princípios. Agora a gente luta contra quem não sabe de nada. Quem tem. Nem tem princípio, nem sabe. Fizemos a discussão. Está feita a discussão. Vindo um pouco nisso que o Caramelo acabou de falar, aproveitando a parte do episódio que eu pude acompanhar, mas eu tenho certeza que a discussão antes de eu chegar estava riquíssima. Baixa depois lá, eu vou. Baixa eu e depois. Acho que uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é que, obviamente, a BNCC é uma coisa que está sendo implementada. Ninguém discorda, ou pelo menos não sei nessa mesa, que a gente precisava de alguma reforma, alguma coisa, uma base, tanto do fundamental quanto do médio. A forma como ela está sendo, talvez tenha algumas críticas, tenha algumas coisas para a gente falar. Ela vai ser revisitada, a implementação, quando você sai de um modelo antigo para um modelo novo, tem todo um trabalho e tal. Mas o que me deixa um pouco mais aliviado, se é uma palavra boa para usar, é que o que eu li da base, o que eu vi as pessoas, fui em palestras das pessoas que fizeram a base, li, não me parece ser uma coisa de quem não entende nada. Que é o que o Caramelo estava falando agora, da raiva quando você olha e fala assim, cara, a pessoa que fez isso não entende absolutamente nada. Olhando a base, dá para ver que ela teve uma discussão maior do que eu achei que ela teria, ela tem pontos mais interessantes do que eu achei que ela teria. Você pode até não concordar com o que está aqui, mas pelo menos ela foi feita por alguém que se propôs a sentar e sabia do que estava fazendo. Isso pelo menos me deixa um pouco mais de alento. Porque é o que a gente está falando, o governo de hoje, a gente olha e fala assim, ele não faz a menor ideia do que está acontecendo. Isso que me deixa chateado. É um aluno que não estudou para a prova e chegou na prova e quer escrever alguma coisa ainda. deixa em branco. Eu acho que parece que tem pontos bem bacanas aí pelo que eu vi, mas tem muitos pontos em branco que está muito nebuloso. É isso assim, eu acho que é o seu principal. É, mas eu acho que esse ponto é importante que seja problematizado algumas questões da base, mas isso não invalida enquanto documento pensado. Ela não está pronta. Eu acho que eu concordo com o Arnone quando ele fala que aparentemente teve uma série de reflexões importantes para a gente para a reformulação, mesmo na reforma. Claro que a gente não vai levantar todos os aspectos, mas acho que teve elementos que foram importantes e eu acho que mesmo o que a gente discutiu de pensar a ciência como um todo, eu acho que são pontos que são interessantes e que precisam ser pensados porque está na hora já pensando e aí puxando para a gente, como a Bala falou, está na hora da gente repensar o que a gente quer ensinar como ciências. O que tem virado o ensino de ciências hoje? Quem decora melhor, é uma enciclopédia científica. Talvez com um documento desse a gente tenha um potencial de rever quais são as prioridades do ensino de ciências, por exemplo, eu acho que abre esse precedente com problemas, com questionamentos e tal, que nem o Lucas falou, mas eu acho que está aberto algum grau de precedente. O que a gente tem que levar em conta também é que o ensino hoje, os currículos não são perfeitos, parece que a gente está tirando uma coisa perfeita para colocar uma coisa nebulosa, a gente está tirando uma coisa que precisava ser reformada por uma coisa que está nebulosa ainda, mas que se a gente bater o pé, se a gente lutar, se a gente brigar, principalmente nessa fase que está de implementação, acho que é o momento agora para a gente conseguir dar uma direção. Mas, de novo, falando por mim, zero confiança nesse governo para falar de educação. Isso é preocupante. Justamente. Se você for analisar o documento, tanto a BNCC quanto as alterações que foram feitas lá na LDB, por si só, a gente não tem coisas necessariamente ruins ali. O princípio de escola para todos, gente, isso é ótimo. O princípio de formação integral do aluno, de não só enfiar um monte de conceito para ele ali, conseguir passar no vestibular, mas ele conseguir pensar no que ele quer fazer na vida dele, no ensino médio, é um negócio positivo. Agora, como é que esse governo vai conseguir viabilizar a implantação disso? Isso que eu acho que pode aí dar alguns chabus daqui para frente. E outra coisa também que a gente teria que pensar é isso, né? A gente quer que o aluno tenha esse projeto de vida e tal, só que... Que tipo de projeto de vida que a gente está viabilizando para cada tipo de aluno? Para os alunos das escolas públicas ou para os alunos das escolas particulares? A minha sensação é que a gente está só aprofundando o abismo aí. É, porque querendo ou não, se a gente pensar em algumas escolas particulares aqui em São Paulo, por exemplo, que é o nosso núcleo, a gente vê que existem algumas escolas que fazem um... Não com esse nome dos... Como que é? Itinerários formativos. mas que tem, pô, o aluno vai lá no contraturno, ele, pô, pode pegar uma aula extra ali de... Robótica. robótica, essas coisas. Isso acontece nas escolas particulares e, assim, escolas particulares bem caras. Só que qual a intenção, né, desse aluno no final ali? Ele vai sair da aula de robótica e... Depois que ele se formar ali no ensino médio, né? Qual que é o passo que a escola vai propor para ele? Vai ser para uma faculdade em Michigan, né, para o MIT, fazer robótica lá, a gente não está criticando a estratégia por si só, mas também como ela vai ser, sei lá, concretizada no mundo, né? É, não sei, eu tenho a impressão que pode gerar muitos itinerários da hora, assim, dentro da sala de aula, dentro da escola, assim como pode gerar aquele, ó, gente, joga uma bola aí e esse daí é um itinerário de educação física e é isso aí, sabe? Tipo, bem mal dado daquele jeito, né? Abre espaço para fazer uma coisa super bacana, profissionalizante ou então uma coisa que gera aptidão para o aluno quanto qualquer coisa, como que vai ser feito? Vai ter profissionais para isso? Lembrando que com a reforma da BNCC aumentou a carga horária do ensino médio e a PEC do fim do mundo congelou os gastos para investimento de educação. Ah, boa! Só para lembrar, agora o aluno tem que ficar mais tempo na escola com menos dinheiro. Com menos dinheiro, é, exatamente, vai ficar para quem a responsa de dar essas itinerárias formativas aí? Vai ter um bom planejamento? É, e lembrando de novo que o presidente que foi eleito era um dos que não se posicionavam pela revogação dessa PEC. Então, de fato... Exato! Os chafurdamos na merda. Não precisa nem conhecer ele muito para saber que não vai virar nada isso aí. É. É. Porque eu fico pensando, beleza, aí aumenta a carga horária e tem esses itinerários. Aí o professor de artes vai lá e fala, ó, eu quero dar uma aula aí de, meu, sei lá, pintura mangá, sei lá. Vai ter material para comprar isso? Vai ter... Ou melhor, vai ser o professor de artes que vai dar essa aula de itinerário formativo? Vai contratar mais outro professor só para os itinerários? Essas duas formas demandam dinheiro. Como você disse, não vai ter, velho. Se eu não estou enganado, a bala pode até talvez saber mais. Para conteúdos, vou colocar entre aspas, normais, você tem que ser uma pessoa formada. Mas para os itinerários, acho que abre precedente para aquela pessoa com notório saber. É para os itinerários informação técnica e profissionalizante. Ah, tá. O que é notório saber? O que é notório saber? É a grande pergunta. É quando notavelmente você tem o saber. Só de olhar para você eu percebo o que você tem. Eu estou vendo aqui pela roupa que você está vestindo que você não vai me enganar. A roupa, a dente branca, assim. Não, mas sem maldade, o que é? É isso que a gente está falando. Notório saber é, por exemplo, uma pessoa não é formada em matemática, mas ele é um engenheiro que trabalha há anos com engenharia, ele tem um notório saber na área de matemática. Um médico sabe muito de anatomia, pode dar um curso profissionalizante de cirurgião. Ou um teólogo sabe muito daquela ideia do criacionismo. É, viu muito no YouTube, então manja. É, não, a gente tem que entender que isso é só para os itinerários formativos de formação técnica. Exato. Então, por exemplo, um elétrico. O cara não tem formação em engenharia elétrica, só que ele trabalhou a vida inteira dele como elétrico. E aí ele tem esse notório saber e ele vai lá ensinar esse itinerário aí. Só que, é isso, abre precedente para você pensar milhões de outras possibilidades, né? Acho que o problema de tudo é abrir precedente. É deixar, quando você deixa amplo, você pode colocar qualquer coisa no balaio. Esse é o ponto. Vamos para o nosso Golden Disc. O que é Golden Records? Golden Shower, digo, disco. Vamos lá? Vamos começar como de praxe com a convidada? Não vamos convidar. Convidada, ela pulou fora. Eu sei que o Arnone está querendo roubar a minha dica, mas como ele faz tempo que está sem gravar, eu vou deixar democraticamente ele roubar a minha dica. Se a dica não for boa, eles estão falando isso desde que ele chegou. Foi eu que dei essa dica para o Arnone ontem. Agora ele não está roubando a minha dica, mas está roubando, né? Eu vou deixar o Arnone dar a dica que eu que daria e que... Eu que dei para ele. Não, é o seguinte, tenho muitas coisas para falar, mas vai ser mais breve. Eu postei na minha rede social, no Twitter, quem quiser me seguir, por exemplo, é o do Arnone, que uma das coisas que me deixou muito feliz nos últimos tempos no Carnaval é entender o Carnaval enquanto movimento social, político e de ocupação dos espaços. Então, eu gosto muito do Carnaval, as pessoas que estão me acompanhando estão vendo que eu realmente estou curtindo bem esse Carnaval. Não foi sempre assim e não foi com essa cabeça que eu tenho hoje. Então, muito do que eu gosto no Carnaval é todo esse movimento de político e as pessoas na rua e tudo mais que eu gosto bastante. Ontem, tive a oportunidade de assistir a reprise do desfile da Mangueira desse ano e confesso que eu fiquei emocionado como há tempos não ficava no Carnaval. Acho que o tema que foi tratado, as formas que foram tratadas, enfim, toda a temática eu vi pela narração da Globo, as próprias pessoas que estão falando lá trazem pontos muito importantes, pontos muito legais que eu senti que teve um cuidado na pesquisa, tudo mais, o carnavalês que explicam os pontos. Eu confesso que eu me arrepiei porque eu senti que o Carnaval por alguns segundos ele voltou a ter o impacto político e social e de resistência e de luta que ele sempre teve na verdade, nos últimos anos pelo menos na minha cabeça era festa pela festa. Acho que o momento político do país nos últimos tempos fez com que ele tivesse que dar essa guinada e voltar a ter a crítica social. Como eu vi um cara dizendo a crítica social feita por milicianos e bicheiros, mas tudo bem por enquanto. Eu gostei bastante do Desfile da Mangueira fica aí como dica cultural. O Desfile da Mangueira 2019. É, como eles diziam, eles quebram placas e a gente faz um show, né? Sensacionalista, a gente ganha o Carnaval, né? A gente ganha o Carnaval. Acho que isso é legal, acho que eu vou só ratificar a sua dica. O Sam Enredo? É, cara. Porque tem um vídeo, eu vou deixar linkado no Disco de Ouro aqui, tem um dos vídeos, não é o Desfile, mas é um vídeo de apresentação que é cantado pela Kaká Nascimento, que é uma das meninas que desfila logo no Abre Alas, né? Cara, que é assim, maravilhoso. A letra de arrepiar, a melodia é lindíssima. eu vou confessar que eu nunca tinha visto um desfile de uma escola do começo ao fim, como eu vi o da Mangueira anteontem. E ele é esteticamente muito forte, né? É. Não é simplesmente pela, ah, o Sam Enredo tem uma letra social, não, esteticamente tem um carro lá da ditadura assassina, ele é esteticamente muito forte, muito forte. Boa dica. Posso dar a minha? A minha é uma série que eu comecei achando que é muito idiota, o primeiro episódio é muito idiota, mas pulem pro segundo e sigam adiante, porque... Eu até sei da série que ele tá falando e vou dizer, não pulem o primeiro episódio, assistam todos, é bom demais. sigam adiante, o que eu queria dizer. É Sex Education o nome dessa série. Como é que de nada nessa série é idiota? Eu esqueci. Não, mano, idiota é você que tá acertado a assistir e achando idiota. No primeiro episódio eu falei assim, mano, é malhação isso aqui. Que isso? Não é malhação. É American Pie, eu achei que era. Tu e ter isso... O Lucas é um brincalhão. Não, 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 calma, e aí você continua e ela começa a te dar vários tapas na cara e falar sobre questões muito boas sobre sexo e também sobre sobre questões que você tem quando você é adolescente e também serve pra pessoas adultas falando sobre sexualidade de todos os temas possíveis desde a questão da mulher até a questão de homofobia e etc. Posso fazer um parêntese na sua dica? Eu não quero dar spoiler, obviamente, mas uma coisa que eu gostei muito nessa série é que ela trata de algumas temáticas sem ficar jogando na cara que ela tá tratando essas temáticas. Eu vou dar só um exemplo disso, não vou falar qual casal, enfim, mas uma das personagens ele é filho de duas mulheres e em nenhum momento isso é citado na série, é a coisa mais natural do mundo, ele entra em casa, tem duas mulheres, oi mães, ele vai, tipo, isso que é muito legal, ele não precisa ficar jogando na cara, olha como a gente tá sendo legal, estamos colocando uma pessoa com duas mulheres. Outro exemplo, é normal, é ninguém, Rogerinho, é normal, isso não é o tema do episódio, isso que é muito legal. Tem outro exemplo também, tem um episódio que um garoto que ele tá simplesmente vestido de mulher o episódio inteiro e assim, ninguém fala, nossa, você tá vestido de mulher, alguém fala, nossa, você tá bonito, ou então, nem comenta sobre a aparência dele, é isso assim, e já era, tipo, não trata desse tema explicitamente e trata como algo normal, e deve ser tratado assim. Essa série é muito legal. Beleza? Sex Education, gente, Netflix tem oito episódios. É muito bom. É muito bom. Essa é aquela série, mas se prepara, gente. É, mano. Pega um cobertor, faz uma comida, leva uns pacotes de bolacha, garrafa d'água. Dá pra matar numa tarde, mas é uma tarde bem gostosa. Eu fui, eu recomendei essa série pra minha mãe, porque eu achei que ela fosse gostar muito, e minha mãe tem mania de baixar os episódios do Netflix no celular e ver no metrô. Eu falei, mas essa não vê no metrô. Sim. Essa vem em casa. Não sei, exatamente. Vê pra algum momento que você vai poder pensar um pouco depois. É, e tem algumas, como diz o nome? Sex, né? Começa com alguns sexos, assim, para dizer. mas tem vídeo escatológico rolando por aí, na timeline de criança, acho que... Mas não, sei lá, acho que uma criança é bom não assistir essa série. Mesmo porque é proibida, é pra maioria de todos. Se você é uma criança, assiste Big Mouth. Também é uma ótima série. Que também é um adolescente. Big Mouth também é 16 anos. 16? Ah, mas 16 é criança. Cara, sex education é mais leve que Big Mouth. É bem mais. Beleza, próximo. Bom, a minha indicação é um podcast do Nexo, que chama... Durma com essa. Durma com essa. É um podcast que sai um episódio por dia, na verdade, acho que de segunda a quinta, no final do dia, e eles pegam o fato mais relevante do dia, que eles julgam ser o mais relevante do dia e que eles acham que ainda vai dar algo que falar nos dias seguintes. Ele é muito bom, assim, eu não uso ele pra terminar o dia, eu começo o dia com ele. Pra você conseguir acompanhar com uma qualidade jornalística, assim, incrível, que de principal tá acontecendo no país. Então, eles avaliam esse fato aí que eles elegem como o mais relevante e destrincham ele, seja historicamente, seja contextualizando com as implicações sociais daquilo, com as implicações políticas, principalmente, porque os temas geralmente são políticos, com uma qualidade de verdade, assim, que hoje falta muito em qualquer jornal brasileiro, assim. Ô, Bala, eu sou o maior crítico do jornalismo nesse podcast, inclusive, já fui cortado, podado pela edição várias frases que eu falo do menino jornalismo aqui. assim, eu sou o maior divulgador do Nexo que alguém pode ter, cara. Eu acho que eles fazem um trabalho excelente. Tem uma informação aqui pra vocês. José Orenstein, que é um dos caras que faz o DormaQuest junto com o Reinaldo Cursalete e... E Olivia Fraga. E Olivia Fraga. Ele escreveu um projeto pro Serrapilheiro e foi aceito. Então, ele é um dos projetos que ganhou investimento do Serrapilheiro e acho que ele vai fazer uma série documental sobre cientistas brasileiros. Nossa, maravilhoso. Então, aguardem aí, acho que vai ser bem legal. É isso aí. Nexo DurmaQuest. Isso. Beleza. Eu tenho duas dicas só. Dois CDs. Tenho ouvido muito. Um é o... Bakush do Blues. Exatamente. Tô de olho nessa série. É que esse daí eu ia falar depois. Então, você pode... Só fingir que nada aconteceu na volta. O que eu queria falar agora é o CD O Futuro Não Demora do Baiana System. Saiu... Eu tinha certeza que era Baiana System que você falou. Duas semanas atrás, eu acho. Vai ter show deles, inclusive, sábado agora. Vai ter show. Não sei quando esse episódio vai ao ar, mas... desbloco o navio pirata. Eles constroem um navio pirata. Muito bom. Cara, o CD tá bem gostoso. Tá bem legal. Eu gosto das músicas do Baiana System que são mais pesadinhas. Tipo, tem umas que são muito tilelê. Eu não acho tão legal. Mas as que são uma batida mais pesada, eu acho que eles fazem bem legal e esse CD tem bastante. E o outro CD que eu queria falar. CD nem tanto, mas as músicas do Bakush do Blues. Cara, que gostoso, né? É muito bom. É muito bom. Nossa, tem sido minha música pra dirigir e música pra dormir, assim. ouvir o CD Bluesman inteiro, várias vezes. E ele também dá entrevistas muito boas. Ele dá uma entrevista pro Caetano Veloso agora. Exatamente. Super simpático. Então, no canal do Mirianinja ele deu uma entrevista pro Caetano e os dois conversando lá, dois baianos conversando, dois sorrisão. Muito bom de assistir. Então, tava trabalhando e deixei ali a entrevista passando enquanto fazia. Foi ótimo. Você falou muito rápido, é Baco Exu do Blues. Isso. Baco Exu do Blues. Do Espaço Blues. Vai, Marques. Cara, eu fui tratorado nas dicas culturais aqui. É, o Baco já deu a dica, ele deu o enredo da mangueira. Então pronto, vamos embora. O único que não roubou dica minha, roubou não, né? Quem roubou foi só o Arnone mesmo. Mas o único que não falou nenhuma dica do que eu tinha pensado pros próximos programas foi o Caramelo. O Durma Com Essa eu conheci há pouco tempo e tô adorando. Também faço que nem a bala. Eu ouço de manhã e o Sex Education é maravilhoso. Eu vou dar, na verdade, um... Ele quer roubar a dica de todos. Ele quer recomendar de novo. Eu não quero que... Assim, não quero refalar, mas aproveitando, eu vou refalar tudo de novo. Você não tem um gosto musical tão bom, Marques. Deixa eu complementar as dicas de vocês. Tem um documentário que tá no Netflix agora sobre terraplonistas que chama Behind the Curves. Você assistiu? Assisti, excelente. Todo mundo que faz divulgação científica tem que assistir esse documentário. Tem que assistir por uma razão que, assim, ele mostra como... O governo atual nosso pensa. De verdade. De verdade. Não, mas ele mostra um pouco do, assim, de fato, não é com argumentos que se vai convencer um terraplanista, mas ele mostra por que a gente começou a perder um pouco essa discussão. Da onde que vem o interesse, que eu não vou dar spoiler porque o documentário é muito bem feito, mas eu entendi muito dessa forma. Da onde que vem essa formação desse grupo e tal? E tem Netflix, muito recomendável. E um outro filme que é um filme antigão, eu não sei a data agora, mas é do Stanley Kubrick, e se chama Doutor Fantástico. Ele tem um nome em continuação, como eu aprendi a amar mais a bomba, é um negócio assim. Extremamente recomendável e peço uma atenção especial para o estereótipo do cientista que permeia o filme ali. Acho que é legal de fazer essa discussão. Boa. Queria só deixar registrado o que o Max deu como dica. Todos. Doutor Fantástico. Vamos listar o Dicas do Max, por favor. De novo. Doutor Fantástico. A Terra é Plana. A Terra é Plana. Samba Enredo da Mangueira. Ele falou Sex Education. Ele falou do Durma com Essa. Só ele deu cinco dicas desse episódio. Pode isso. Na verdade, eu tinha guardado esse monte de coisa para os próximos episódios. Mas aproveitei aqui, né? Já que a gente quer deixar o episódio mais curto, vamos ficar... Se o Max pode dar cinco, eu vou dar uma nova então aqui. Vocês estavam falando de... Cartão vermelho para vocês. na próxima e nem falar nada. Estavam falando de Sex Education, de representatividade. Representatividade sem jogar na cara. Indica Sex Education. Nova temporada de Brooklyn Nine-Nine. Está incrível. Maravilhoso. E tem um episódio muito bom, que eu acho que é o sétimo episódio dessa nova temporada, que chama He Say, She Say, que é um desses que dá um tapa na cara muito bom. Beleza. Excelente. É isso aí. Fecharam as dicas? Eu vou aproveitar, vou dar a última, eu juro. Vou fazer um podcast só de dicas então, gente? É... A dica é a música chama Araqueta é Bom Demais. Eu estou ouvindo no Carnaval ou no Repeat faz três dias. Obrigado. Fechamos o episódio. Bala, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Obrigado. E agradece a gente também. A gente vê que a gente está sempre de portas abertas. E acho que é isso, galera. Agradece a minha presença também, eu sou quase um convidado agora. Temos um novo convidado aqui com o Arnone. Eu voltei. Muito obrigado. O campeão voltou, né? De nada, Marcos. Então é isso, galera. Fechamos? Fechou. E aí, quem que vai gravar essa leitura de e-mails? Esse episódio não vai ter leitura de e-mails. Não vai ter leitura de e-mails? Não. Então, gente, fica se tendo aqui. Não vai? Não tem nenhum e-mail. A gente está liberando a reunião. Não está liberando a reunião. Um grande beijo, mãe. Eu estou de volta, mãe. Eu que vou dar uma leitura de e-mails. Beijos, galera. Mãe, estou de volta. Eu vou ter que ler o um e-mail. Zulu, estou de volta. Mãe, estou de volta. Nem um e-mail. Obrigado. Então tá. Bala, estou de volta. O monstro voltou. É só desligar o telefone aqui, então. Tchau. Falou. 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 Falou.